Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Hoje eu tô indo lá pro centro Como eu tinha dito nos vídeos anteriores, eu ia fazer um curso Fui ontem pra ver como é que é o trajeto Mas eu ainda não gravei o caminho, é lá no centro do Rio Mas como eu tô acostumado no centro do Rio, pra mim é meio complicado A gente chega até um certo ponto, mas não sei ir até onde que tem que ir Aí eu vou GPS mesmo, até gravar o lugar, porque eu vou ter que ir hoje Eu vou ter que ir segunda, terça, quarta Quinta-feira é a prova prática na escrita E sexta-feira a prova prática na moto, que vai ser na ilha Num lugar também que eu não sei que falou o nome lá, eu não lembro Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal Dê o seu like, ative o sininho de notificação Assim você vai receber novas notificações, assim que eu postar novos vídeos E me siga nas redes sociais que tá aparecendo embaixo BlackRJ046 para Facebook E BlackRJ046 também para Instagram Bom, eu vou aqui pela Via Dutra Devo demorar uns... Tô saindo com uma hora de antecedência Me atrasei um pouco, tava tentando ver o negócio aqui da moto Porque aqui a luz do estômago tá ligada direto E eu olhei a cebolinha dianteira, não era Olhei a cebolinha traseira, também não era Então eu desativei todas elas aí E continuo acesa Não ficou na luz fraca Só tá na luz forte, né, no alto São dois polos, né Então é um mistério pra mim Quando eu chegar, vou ver se eu dou uma outra olhada No claro Porque ainda tá um pouquinho escuro Até quando eu saí, tava Fui mexer às seis e pouquinho da manhã Então ainda não tava aquele Negócio totalmente É... claro, não, viu De botar o celular Mas eu já achei onde é que era a cebolinha traseira Cheguei a botar um óleo nela Mas começou ontem, cara Que eu não tinha reparado essa parada, não Eu vi de ontem pra hoje Então eu não sei se... Pode ser que queim o polo do estope Queimar o polo do estope é bem normal, né Porque não vai ter nada pra funcionar E ficar puxando... é... fazendo forçando, né Vai ficar... a luz direta acesa é forçando a lâmpada, né Vai queimar mesmo Depois eu troco Mas é... é chato, né Não ter estope, a pessoa... Tu aperta o freio, ele não vê que tu tá apertando o freio É ruim pra caramba Não gosto das coisas assim, erradas Eu acho que tudo funciona Se é pra funcionar, né Por que que eu vou deixar ruim? Só que agora... é mistério Isso daqui... a outra aconteceu isso Ela já aconteceu isso na frente Eu troquei uma peça que fica embaixo da manete Com o microswift Uma peça com um botãozinho E... deu... e ficou bom A peça foi 20 reais autorizada Agora voltou De novo esse negócio Achei que era no de trás É KC onde o fio ficava Que ela fica lá embaixo pegando terra Onde é que pega lama Perto da balança Ali embaixo E o fio sobe E vai pro lado da bateria Aí eu desconectei E... continuou Pegar a linha vermelha Se eu fosse trabalhar todos os dias Ter que pegar esse trânsito aqui Mesmo de moto É estressante Porque... Você mesmo... Andando No meio dos carros Desviando Tendo uma baixa de tensão Sempre vai ter uma hora Que você vai dar uma falha E aí, meu filho Falhou É certo de... O fluxo de moto pra lá é muito grande Porque... Pra cidade Tem que ser moto Chega na linha vermelha Parar tudo O trânsito fica todo parado Todo parado Então é isso aí Eu tô indo só pra fazer esse curso Pra mim me especializar em moto táxi Talvez... Eu tô pensando até Em fazer o curso do moto a frete Porque o curso do moto a frete É no mesmo lugar E você não precisa assistir Todas as aulas Depois que você faz um Com dois cursos, né Por exemplo O cara fez o curso do moto O moto a frete São sete dias de curso Primeiro dia pra apresentação Levar a documentação Que tem que levar A Xerox da CNH E preencher uma ficha lá E ele te dá uma ficha também Que se você for fazer A prova de moto Se não tiver no teu nome A pessoa autorizar Pra levar pra casa E aí você assistiu A primeira aula Aí hoje que é o segundo dia Segunda aula Aí terceira Tudo Aula com o professor Na sala Tal Falando Explicando Aí quando for na Tipo Que nem hoje São sete dias Peguei ontem e hoje Aí agora semana que vem vai entrar Todinha São mais cinco dias Aí segunda Terça e quarta Aí quinta-feira É a prova Escrita E sexta-feira É a prova Da moto Então o que acontece A pessoa fica isenta De assistir A aula Porque ela é 100% 100% tem que estar Presencial Entendeu Então Já que eles fizeram O curso de motofrete Eles estão fazendo mototaxi também Aí eles só vão Só no primeiro dia E nos dois dias Pra fazer a prova Que são três dias só Então é interessante Que você não Não pega os seis dias Só pega Três dias Porque tu já tem O curso feito Já tem a postila Já tem tudo certinho É só você ir lá Fazer a prova Eu acho interessante Fazer porque Espero que nas próximas vezes Que eu vier Eu já tenha gravado o lugar E aí eu tenho Aí eu fazendo esse curso Eu já tenho Uma carteirinha Pra exercer a função De mototaxi Senão você Irregular E aí eu tendo Essa carteirinha Eu vou É Ter uma chance De arrumar uma vaga Aonde eu quero E Não tem muita concorrência São poucos mototaxi Numa cidade pequena Mas que tem Bastante fluxo De pessoas Que usam Entendeu Aí eu Pra mim Seria interessante Mas vamos ver Se eu conseguir Se eu conseguir Finalizar esse curso Aí Hoje vai ser O segundo dia E Em breve Eu falarei Pra vocês Se conseguiu Ou não Alguém quiser Perguntas A inscrição É feita Pelo site Do Detran Eu não me lembro Muito bem A aba Mas esse aqui É Tem lá Motofrete Mototaxi Você escolhe a opção Mototaxi E é Só abre Meia noite E você tem que ligar Lá pro A portaria Da escola de trânsito Pública Escola Pública de Trânsito Que é na Rua Avenida Mendesá Número 136 Lá no centro Da cidade Aí Eles te falaram O dia Que vai abrir A inscrição Tu fica até 11 e pouca Esperando Quando for 11 e 50 Já fica na atividade Aí Tu entra no site Clica Vai abrir Aí você preenche São duas Abas pra preencher A primeira Você preenche Aí depois Bota escola Bota os negócinhos Tem que botar lá Aí depois É abre outra Que você botar teu nome Nome da mãe Nome do pai CPF CNH Essas coisas E aí Vai te dar um número Que você guarda esse número A numeração lá A nota que tem que anotar lá Aí Quando for no outro dia seguinte No mesmo horário Meia noite Aí vai abrir A vaga de confirmação Vai abrir Lá vai ter confirmação do lado Confirmação do Do curso Aí você vai entrar com esse número E E vai confirmar Aí eles vão confirmar Aí você vai Vai falar a data Que você tem que ir E aí você vai Num dia que nem eu fui ontem Que era dia 27 Pra quem tiver interessado Entendeu? É bom Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí